Olá, visitante, obrigado por assistir este vídeo. Meu nome é Ariel Selva, que trabalha na Rádio Urapuro de Passo Fundo. Já tenho oito anos de experiência com rádio, sou uma pessoa apaixonada por notícias. Enquanto eu faço aqui os programas da rádio, sempre que tiver alguma notícia relevante, que eu considero importante, eu gravo ela em vídeo e posto no meu canal no YouTube. Portanto, você que quer ficar por dentro das informações, eu te convido a se inscrever no meu canal. Se inscreva, assim toda vez que tiver uma notícia nova, você vai receber um aviso no seu computador, no seu smartphone e poderá estar por dentro do que acontece. Então, informações aqui de Passo Fundo, mas também informações gerais, né? O que acontece a nível geral, claro, você fica sabendo. Sou apaixonado por notícias e quero compartilhá-las com você. Talvez você não possa ouvir a rádio todo momento, né? Enfim, talvez no horário que eu faço, faço vários horários aqui na rádio, talvez você não esteja ouvindo naquele momento. Então, um vídeo gravado aí, com aquele assunto que te interessa, você vê a manchete, se te interessar, você vai lá e assiste o vídeo, tá bom? Então, segue o convite para você, se inscreva no canal, assim você receberá um aviso sonoro toda vez que um vídeo novo lá estiver. Sou apaixonado por notícias e quero compartilhá-las com você. Um abraço do Ariel Selba, aguardo a sua inscrição. Até mais!